Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Diego. Hoje quero apresentar para vocês a ordem hemíptera. Lembrando que essa aula faz parte de um grupo de aulas, onde o meu objetivo é apresentar para vocês as principais ordens de insetos com importância agrícola. Como característica geral da ordem hemíptera, temos o aparelho bucal, o aparelho bucal sugador, sugador do tipo labial tetraqueta. Eles vão succionar, então, a seiva das plantas quando o inseto for um inseto fitófago. Asas posteriores do tipo membranosa e são divididas em três sub-ordens de importância agrícola. As sub-ordens chernorrinca, austernorrinca e heteróptera. Bom, na sub-ordens chernorrinca, é como característica o rosto aparente, separado da cabeça, do tipo hipognata. As ninfas e adultos, dependendo da espécie, podem permanecer aderidas no hospedeiro, como é o caso das coxonilhas que vocês estão vendo aqui. E os exemplares conhecidos dessa sub-ordens são pulgões, mosca branca, coxonilha e piscilídeo. Mais características gerais dessa sub-ordens. São pequenos, altamente especializados. Alguns, então, não possuem aparência de insetos, como é o caso das coxonilhas. Cabeça opistognata, então o rosto ali sempre emergindo, né, das pernas anteriores. Antenas com três a dez segmentos, olhos compostos, diferenciados aí nas moscas brancas e pulgões. Dois a três ocelos, o protórax desenvolvidos, pernas ambulatórias e adaptadas para saltar, no caso dos piscilídeos e mosca branca. Aqui uma característica fundamental da sub-ordens charnorrinca. Esses insetos possuem a presença da câmara filtro. Essa câmara filtro faz com que o inseto seja capaz de concentrar o seu alimento. Então, à medida que ele vai sucionando a seiva da planta, ele vai sucionando essa seiva e essa sucção não para. Ele consegue concentrar esse alimento e eliminar o excesso, de forma que esse excesso, né, vai, esse excesso aí liberado por esses insetos, vai servir tanto de ambiente, né, para desenvolvimento de um fungo, resultando no que a gente chama de fumagina, e também pode até aí formigas que acabam aí se alimentando desse líquido açucarado. O desenvolvimento desse grupo é por M-metabolia. São fitófagos, possuem grande importância agrícola e dividido em quatro superfamílias, que nós vamos ver agora. Primeira superfamília, né, tem uma família de destaque, que é a família piscilidae, né, são os piscilídeos, são pequenos, né, alguns milímetros só aí de comprimento, rosto, após o bucal bem curto, são semelhantes a cigarras, asas posteriores são saltatórias, a membranosas, as asas também, a forma jovem difere dos adultos, acabam causando deformação no limbo vetorial, no limbo foliar, né, até a formação de galhas, em alguns casos, são vetores de alguns patógenos. A espécie de maior importância é a diaforina cítrica. Essa diaforina cítrica, que você está vendo aqui na imagem, ela é vetora de uma doença importante, o HLB, né, na verdade, ela leva o agente causador da doença, que é essa candidata Sliberibacter. Essa candidata Sliberibacter é quem vai causar a doença que a gente chama de Greening, o HLB. Bom, mais superfamília, a família dos pulgões, né, então, os afídeos, né, são pequenos insetos, formato ovalado, esses cifúnculos, esses apêndices abdominais, são características dos pulgões. Reprodução por partenogênese, são altamente capacitados aí na proliferação de insetos, ou a sucção de seiva contínua, acabam também transmitindo doenças. Duas famílias que se destacam, a Fididae e a Filoxeridae. A família Filoxeridae tem uma espécie, exemplo aí, que é a Filoxera. Ela possui um ciclo de vida muito peculiar, onde ela acaba atacando as folhas das videiras, e também as raízes da videira. Então, conforme ocorre aquele hábito caducifólio do parreiral, né, que as folhas caem, então, esse inseto acaba ficando só nas raízes. À medida que volta ali a primavera, as folhas começam a brotar, e esse inseto ataca também as folhas. A família Filoxeridae é uma família de muita importância agrícola. Além da sucção da seiva, né, e de causar esse dano na planta, né, de sucção, ele também é capaz de transmitir algumas doenças, o que pode trazer aí sérios prejuízos para o agricultor. Outra família, a família da mosca branca, né, na mosca branca tem dois pares de asos membranos, como vocês estão vendo aqui, são insetos pequenos também. É conhecida como a substância pulvorulenta nas folhas. Os ovos acabam ficando presos na face inferior da folha. Esse inseto, ele prefere ficar na face inferior. Tem um rápido desenvolvimento, cerca ali de 20 dias, já completou todo o seu ciclo. Nós estamos falando aí cerca de quatro equidizes. É uma... a espécie de maior importância no nosso país é a Bemisia tabace. Ela é causadora do mosaico dourado no feijão, por exemplo, né, mas uma série de outras doenças podem ser transmitidas pela mosca branca, o que traz aí grandes dificuldades para o agricultor. Outra família, no caso das coxonilhas, os machos são alados, possuem asas na fase adulta, diferente das fêmeas, diferem dos dípteos porque não tem a presença de balancins. As fêmeas são aptas, nós comentamos. Reprodução partenogênica, são muito prolíferos, dá cerca de 5 mil ovos. Sucsonam seiva, liberam essa substância açucarada, né, e permitem o desenvolvimento de fumagina. O oxirrona e digo, essa substância açucarada que esses insetos liberam, né, eles servem de substrato para o desenvolvimento de um fungo. Esse fungo, né, ele recobre as folhas das plantas e é isso que a gente chama de fumagina. À medida que esse fungo recobre as folhas da planta, não é uma relação de parasitismo, uma relação onde o fungo coloniza a folha, mas ele fica por cima das folhas e esse fungo impede a realização da fotossíntese de forma, então, né, que dependendo da população da coxonilha, pode reduzir, sim, a produtividade da sua lavora. Nós estamos falando aí de mais de 19 famílias catalogadas. Dá uma olhada aí para você ver, né, algumas das diferenças morfológicas entre coxonilhas. Outra subordem, a subordem austerno-ringa, essa subordem austerno-ringa, ela compreende as cigarras e cigarrinhas, tem a cabeça opistoginata também, então, lembra que o aparelho bucal está ali entre o primeiro par de pernas. Olhos compostos normais, zero ou dois ocelos das cigarrinhas e, no caso das cigarras, sempre três ocelos. Antenas cetáceas curtas, mesotórax mais desenvolvido, pernas ambulatórias, reprodução sexuada e oviparidade, então, eles vão colocar ovos, desenvolvimento eminetábulo. Sugam seiva das plantas e, no caso das cigarrinhas, podem também inocular substâncias tóxicas. tem algumas superfamílias dentro dessa sub-ordem austerno-ringa e nós vamos conversar sobre elas agora. No caso, a família cicadidae é a família da cigarra, asas membranosas, o órgão sonoro ali no abdômen, aquele som típico da cigarra, sugam os ramos novos das plantas e ovopositam endofiticamente, então, ovopositam dentro da planta. Dos ovos, nascem a ninfa e essas ninfas se aprofundam no solo. Essas ninfas vão ficar sucionando a seiva das plantas lá nas raízes. Dependendo da cultura, pode causar sérios prejuízos. É o caso do cafeiro. Dependendo da população dessas cigarras, pode aí trazer sérios prejuízos, a redução da produtividade, amarecimento da planta, por conta dessa sucção de seiva. O primeiro par de pernas dessas ninfas são do tipo fossorial, tem a capacidade de cavar para ela sair e entrar no solo. Além de um desenvolvimento longo, que pode durar anos, a cigarra. Uma cultura perene, extremamente importante e de difícil controle. A Cercopidae, é outra família, é um inseto pequeno, são conhecido como as cigarrinhas, é presença de espinhos nas tíbeas posteriores, é o adulto suga as plantas, tem uma movimentação mais acentuada e as formas jovens, as ninfas, ficam ali nas raízes, succionando a seiva, aonde que, à medida que elas vão succionando as seivas, elas possuem uma glândula formadora de espuma. Então, ela vai formar uma espuma que vai proteger essa ninfa ali. E outra família, a Afropidae, é compreendente as cigarrinhas que atacam ramos de árvores e acabam formando uma espuma também característica. Uma espécie, exemplo, da família Cercopidae, é a Maranarva Fimbriolata. A Maranarva Fimbriolata é a cigarrinha da cana-de-açúcar, uma espécie praga também, chave, importante para a cana-de-açúcar, à medida que a ninfa vai succionando as seivas da raiz, ela vai definhando a planta, a planta não vai adquirindo peso, ela vai ficando cada vez mais frágil, mais leve e acaba matando a toceira conforme ela vai se alimentando. Dependendo da intensidade populacional, pode ser necessário ir até o novo plantio, a reforma do seu canavial. Outra superfamília, a Membracidai, destaque-se aí a família Membracidai, o pronoto mais desenvolvido e outra família, a família Cicadelidai, ela é a família das cigarrinhas, como por exemplo a cigarrinha do milho. Então, eu destaquei aqui a família Cicadelidai, Cicadelidai, perdão, a Dálbulos maides é um exemplar importante. Então, ela é capaz de transmitir alguns agentes causadores de dano no milho, alguns patógenos, molicutes, por exemplo, que vão causar o enfesamento na planta. Então, à medida que ela causa esse enfesamento, isso já é sério prejuízo para o agricultor, a planta não é capaz de produzir mais. Outra subordem é a subordem heteróptera. na heteróptera são os percevejos, eles têm rosto articulado, podem ser fitófagos ou poidadores, antena em geral é cetácea, aparelho bucal sempre sugador labial. O tórax, visto de cima, é representado pelo pronoto, pode ser teapeseoidal ou hexagonal. Pernas ambulatórias, em algumas espécies, pode existir a presença de expansões foliáceas. As asas são do tipo emiélito, formada por uma parte dura, que a gente chama de córeo, e a outra é flexível, que a gente chama de membrana. Então, a asa anterior é do tipo emiélito. Além de possuir a presença de grânsulas que secretam um fluido de cheiro repugnante, isso acaba afastando o poeiradoures. Também, o desenvolvimento emimetábulo. Uma família que se destaca são os pentatomídeos, a família pentatomidae, então, o escutelo plano, tíbia desprovida de espinhos. Então, aqui, alguns exemplos, o nesara virídula, o podizus, o podizus, e aqui, o eusquistus, são exemplos de percevejos da família pentatomidae. do caso, um poeirador e outros dois pitófagos. Outra família dentro da subordem heteróptora é a família sidinai. Essa família, ela acompanha o percevejo castanho. então, tem uma série de espécies dentro desse gênero, escapitocores, eles succionam o seiva das raízes e passam ao longo de toda a sua vida succionando o seiva. Então, as fases de ovo, linfa e adulto ocorrem no solo. Outra família, a família coreidae, ela tem um rosto bastante avantajado, uma parede bucal, e ela é capaz, então, de atacar maracujá. Então, ela succiona a seiva do maracujá, interior do fruto, deixando uma porta de entrada para micro-organismos, depois, esse ano, o produto final. Outra família, a família tingidai, também da ordem emíptora, subordem heteróptora, acaba atacando plantas de tomate à medida que ela succiona a sua seiva. Destaque para a família reduvidai, essa família são insetos predadores, então, eles se alimentam tanto de insetos pragas, quanto também existem alguns exemplares que são hematófagos, como, por exemplo, o barbeiro. No caso, então, existe uma importância na entomologia humana e, no caso, os predadores, uma importância no controle biológico natural. Se eles estiverem lá no campo, vão nos ajudar a controlar aqueles insetos pragas. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar falando sobre a ordem emíptora, mais uma nova ordem que eu vou apresentar para vocês. Se você tiver alguma dúvida, curiosidade, comentário, entra em contato comigo, os meus contatos estão aí, deixe seu like, se inscreva no canal, isso é importante para que a gente possa continuar a fazer novos conteúdos e melhorar a qualidade dos nossos vídeos. Então, muito obrigado pela atenção, forte abraço e vamos em frente. e vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.